Eles passam a 190, porque é difícil, aí começam a se mijar. A gente ignoraram. Não está com parada. Não está gelada não. A gente entrou, está boa. Isso é psicológico. Tem peixe mesmo. E parque também. É parque mineiro. Isso é parque mineiro. Eu disse que esses peixes não dá para comer. São trinhas. Não, não dá não. Ela corre da peixe dele. Não dá para comer. 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 Eu tô- . Então, eu tô- Eu tô- Mainstream Flow like water So I'm going mainstream Yep I'm going mainstream Damn Flow like water So I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream Just saying I'm a man Facts bro A lot of haters Tell me where they at All I know Pop All I do is rap though Want me on your song Throw a couple steps Yo Everybody wanna do the same thing That's why we ain't on the same page Do my own thing And I maintain Flow like water So I'm going mainstream I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream Yeah I'm going mainstream Flow like water So I'm going mainstream I'm going mainstream I'm going mainstream Mainstream Flow like water So I'm going mainstream Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado.